Olá, boa tarde a todos, sou o Paulo Covielo. Estou a fazer este vídeo só para vos pôr a parte das últimas novidades relacionadas com Anon. Só um breve resumo, nesta altura nós continuamos sem uma lei justa para as apostas online em Portugal. A lei que nós temos faz com que os impostos que são cobrados às casas de apostas sejam excessivos, sobretudo calculados de uma forma injusta e isso afasta os grandes players a nível mundial aqui do nosso país. Não temos as casas de apostas de referência que existem na Europa e que nós estávamos habituados a utilizar aqui em Portugal, antes de haver a nova lei. A nova lei é essa que tinha como objetivo, o que diz lá na lei, trazer os jogadores portugueses para a esfera legal, mas quando a maioria dos jogadores que aposta em Portugal escolhe fazê-lo em casas de apostas que não as .pt, significa que a lei não cumpriu com o objetivo principal, que era trazer para a localidade os apostadores portugueses. Os jogadores portugueses estão a apostar em casas de apostas legais, mas que não são legais no nosso país. Ou seja, não deixa ser estranho que aquilo que os apostadores portugueses procuram, que estavam habituados, não possam ter acesso devido à nova lei que visava precisamente regular esta situação. Nós, as últimas ações que fizemos e que pedimos a colaboração dos nossos sócios, desde a petição que nós fizemos para rever este imposto, fomos lá ao Parlamento, explicámos os nossos argumentos, mas não temos feedback desse esforço que nós fizemos. Era suposto ser feito um relatório pelo grupo que nos ouviu, esse relatório nunca foi feito. Entretanto, depois, quando deste Orçamento do Estado, nós tentámos ser ouvidos e fomos ouvidos no Parlamento, para conseguirmos esta alteração da Lei da Taxação do Jogo Online. Vocês têm este vídeo aqui na própria página da ANON. Podem ter acesso ao vídeo connosco lá na Assembleia da República e podem ouvir os nossos argumentos, que, de certeza, concordarão com eles. Mas o que é certo é que o Orçamento do Estado já saiu e não contempla, ou pelo menos até agora, não contemplou essa mudança na taxação da Lei. Entretanto, voltámos a ter alguma esperança porque foi criado um grupo de trabalho que visa, entre outras coisas, precisamente, essa alteração ao imposto sobre as apostas, que, do nosso ponto de vista, é mesmo o ponto-chave nesta Lei das Apostas. É isso que faz com que a Lei nesta altura não funcione e é isso que faz com que, por exemplo, não possamos ter acesso a Bolsas de Apostas que estávamos habituados a ter antes desta nova Lei. Está em processo. Nós enviamos os nossos contributos. Aguardamos que sejam úteis. Nesta altura, não temos mais novidades para vos passar, mas fica a nossa promessa que, assim que tenhamos alguma coisa relevante, voltamos a entrar em contato convosco, ok? Um abraço.